O Comitê Paralímpico Brasileiro apresentou pela manhã sua exposição sobre os 20 anos do CPB na orla de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Além disso, anunciou o novo embaixador da entidade, que é o Instituto Ayrton Senna. É uma emoção enorme porque acredito que o Ayrton Senna estaria muito feliz de poder fazer parte desse movimento que representa tanto a superação, a garra, a determinação desses atletas, que eles estão se superando o tempo todo, já nascem superados, enfim, e mostrando que muito mais do que ser ou não para atleta, eles são atletas que vão levantar essa bandeira do Brasil. O evento contou com uma rápida participação do presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Sir Philip Craven. Atletas e ex-atletas paralímpicos brasileiros também estiveram presentes e abrilhantaram o momento solene. Estou aqui eu representando o topo da pirâmide, do alto segmento, de atletas com resultados. Cara, mostrando que eu não me sinto diferente de César, Michael Phelps, amigos e pessoas da modalidade da natação. É um momento muito oportuno para a gente comemorar o que foi feito até aqui. Uma história muito recente, mas com excepcionais resultados. O Brasil tem avançado muito nos últimos anos, conquistado cada vez melhores resultados. Um apoio absurdo da CPB, dando completo de treinamento, conseguindo fazer com que a gente fique tendo uma, como é que se diz, uma situação satisfatória de poder treinar e poder pensar que a gente tem um apoio. O Comitê Paralímpico Brasileiro completou 20 anos de muito sucesso e conquistas. Prova disso são os resultados positivos nas competições internacionais. A exposição conta com objetos utilizados por atletas medalhistas e uma amostra de fotografias dos eventos aquáticos do Parapan de Toronto 2015. Mais do que uma boa foto subaquática é você levar a estética e a informação. Foi a primeira cobertura que eu fiz subaquática dos atletas paraolímpicos. Já tinha feito provas de natação, mas não dentro da água. Quem se interessou pode acompanhar a exposição entre o dia 9 ao dia 13 de setembro.